Senhor Presidente, vença a tribuna manifestar o profundo pesar pelo falecimento de Roberto Sivita. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, ver nele uma inteligência brilhante, mas sobretudo um homem de profundas convicções democráticas, que transformou a revista Veja na mais importante revista semanal do nosso país. Um local dedicado a defender a pluralidade das ideias, mas principalmente ser um ambiente propício para todos aqueles que vêm na liberdade de imprensa, dos valores da democracia, dos valores e garantias dos direitos humanos, aquela revista ser um sustentáculo de tudo o que nós desejamos para um Brasil livre e democrático. Temos convicção de que esse exemplo que ele fez para o Brasil será importante, inclusive para a continuidade da linha editorial da revista, mesmo com seu falecimento. Por isso, Senhor Presidente, todos nós brasileiros que acreditamos na liberdade de imprensa, na democracia, nos valores e garantias individuais, nós sabemos que perdemos um grande baluarte dessa imprensa livre que o Brasil tanto precisa. A Veja é um exemplo de revista que temos que fortalecê-la como cidadão, porque lá está a história do Brasil, a história de quem deseja um Brasil que não permita controle social da mídia, perda da identidade dos valores mais profundos democráticos do nosso país. Quero transmitir aos seus familiares a nossa homenagem, a Roberto Silvita, esse grande brasileiro que se foi. Obrigado. Obrigado.